Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, superbe-não Agora outra Boa, já? Boa, tirou de novo Boa, maravilha, pode fazer o superbe-não Pode, 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 superbe-não Posso, não, quero não Posso, não Minha mulher não deixa, não Quero, não, quero não Eu fico triste Alegre Eu fico triste Eu fico alegre Eu fico triste E agora a moleque A moleque A moleque